1, 2, 1, 2, 3, go! Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal Crianças Musicais. Hoje nós vamos tocar e cantar a música Vem, vem, vem Espírito Santo porque hoje é o aniversário de batismo dos meus três irmãos mais novos. Então vamos lá! Ele que está dormindo e é. Vai, vamos. Vem, vem, vem Espírito Santo Para chamar minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em seu amor Encharcar-me em seus filhos, Senhor Derrubar as barreiras do meu coração Quero abandonar-me em seu amor Encharcar-me em seus filhos, Senhor Derrubar as barreiras do meu coração Vem, vem, vem Espírito Santo Que transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Que transforma minha vida Quer ouvir assim, quer abandos a mim, seu amor Enxergar-me, seu filho, Senhor Levante as cadeiras de meu coração Quer abandos a mim, seu amor Enxergar-me, seu filho, Senhor Levante as cadeiras em meu coração Se você gostou, deixe o like, compartilhe e se inscreva Até a próxima! Tchau!